Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha de um produto que eu estou achando incrível que é esse creme depilatório da Avon que eu já mostrei pra vocês no vídeo da caixa mostrando minha caixa da Avon quem não viu, vou deixar aqui embaixo no box de informações esse creme depilatório, gente, ele é muito bom é maravilhoso então se você está procurando alguma coisa aí pra depilar ou cera ou até mesmo você depila aí com dilete, né? aquele de barbear, né? então essa dica aqui é maravilhosa não é caro, ele vem 125 gramas, ó e eu fiz o vídeo mostrando pra vocês passo a passo e mostrando que ele realmente funciona então se você quer ver, se você quer aprender, se você quer ver se o produto realmente funciona então é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá olha gente, como vocês podem ver tá bem cabeludo a perna tá aqui, ó o creme agora eu vou passar vou passar uma quantidade e vou espalhar vamos deixar um minutinho uns minutinhos e depois com o tecido a gente vai remover bom gente, depois que você aplica tem que esperar dois minutos já passou os dois minutos e agora eu vou vir com um pedacinho de tecido e vou remover de baixo pra cima e ó tá vendo? olha a quantidade que sai, ó e olha só tá vendo? aqui onde eu deixei os dois minutos e aqui, ó tá com pelo e aqui não a diferença, gente ó muito, muito, muito aprovado que é show de bola tá vendo? depois você vai repetir esse processo na perna toda o produto tem que ficar no máximo dois minutos na pele então, gente vocês gostaram? eu comprei logo dois tá vendo? e a quantidade que ele vem vem muito boa, né como eu já falei pra vocês e vocês viram, gente o resultado ele é incrível ele é muito bom mesmo aqui atrás ensina tudo em direitinho como que vocês devem usar o tempo que ele pode ficar na pele tudo certinho direitinho e é super rápido de fazer não demora muito e é isso, gente se você gostou do vídeo clica aí no gostei pra mim se inscreva aqui no canal me acompanhe na minha página do facebook porque lá eu quero interagir muito, muito com vocês então a página é Rosiane de Oliveira Antunes o link vai estar aqui embaixo no box de informações e é isso, gente fiquem com Deus obrigado por me assistir e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.